...em prensa para divulgar um workshop para as bezerias que vai ser realizado na próxima quinta-feira. Mas na realidade a reunião ganhou força pela intenção de mostrar a importância do setor na região. Eu não posso falar em lavouros, eu preciso falar em confecção e vice-versa. Então o evento é para uma aproximação, uma cooperação e principalmente um reconhecimento da grandeza do porto desses dois setores extremamente importantes para a economia regionale. A estimativa é que existam 240 empresas de lavanderia no Agreste, 89 e somente em cada um. Não!